Hoje em dia do Sentinela, ele foi me abençoar dele, foi por ter The Sentinela, foi por ter The Sentinela, foi criado por Barrow James, por J. Lee e Rick Venture, nome dele é Robert Reynolds, né? Ele foi quem me criado com uma cópia da do Superman, tá? Ele foi originalmente a Disney, que é a minha idade, eu mesmo. Aí eu lembro que ele era Sentinela, o Supergirl de Borderlands, só explodindo. Ele foi criado no som especial, percebendo que se é um inimigo vazio. Ele voltou no reino de esforço e vários personagens, o polimento da barba avisado. Isso comigo que ninguém se lembra do Sentinela. Fala com ele, o Sentinela havia assinado ao anjo o vencimento de cair. Uma fotografia de Plata Park, o Sentinela rindeu o PMU. O Hulk nunca esqueceu o Sentinela, chamou de homem doado. O Sentinela foi uma força. Meiguinho diminuiu suas ações violentas e conquistou a danção do público. O Senhor Fantástico, o limão do Sentinela é o seu amigo e o quadro desfantático havia juntado a ele em uma das aventuras. Enquanto isso, o público geral passou a ser limpar do Sentinela. Onde o Bumbayner é o reino de Speedy. Também já é conhecido como Scott. Decorrendo a sua invigação, o Senhor Fantástico descobriu o que havia acontecido. O corpo do vazio havia ameaçado a terra. Os oios descobriu que o Sentinela era o vazio em duas metades. Mesmo as pessoas passavam ao mundo. O Hobbit se apagou a sua memória da mente e nem quase todas as pessoas da terra. Até mesmo da sua. Enquanto os oios prevaleciam ao longo do rosto dos Estados Unidos. O do vazio que se aproximava e ele não se percebeu que eles precisavam fazer. O que fez isso novamente. O Bumbayner com o Code. O Senhor Fantástico da 2. Estão em uma gozinha de olhando de memórias do mundo. Mais uma vez em todos os painéis. Final da cena final. Ficou comigo. Esse reino de Speedy. Se lembra do que ele é. Do Hitchtister. Então depois ele vai ser ali. Por causa do subvenção Raft. Que é mais lei da visão né. Do subvenção. Do... É a velocidade da sua esposa ali. O Electro desliga o sistema. Segurança né. Então ele vai. O sistema de segurança. Fazendo uma fuga. Quando 42 vilões escapam. Enquanto isso. O Electro do Hitchtister também. Eu vou falar com o Sentinela. O KFC né. Que vai estar. Ligado né. O KFC. Ele vai estar. Ele vai estar. Ele vai para o espaço. E rasga o meio. Tá. Vamos descobrir aqui. Um Barcer Meat. Que é o. O Mestre do Mago. Acho que é o Mestre do Mago. 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 Normalmente é o grande elemento. Que houve várias ilusões. No vazio. Na verdade. É sóreda na vida do Helix. E houve isso que obrigava. A castidade de Helix. Ser iglado. Era mas ela sabe o que está construindo. Ele vai sim. Claro que vai rebirtho. O americano do Mago. com a X-Ling do Banas da Morte, o Terceiro Shield, e argumentar com ele, mas Robert existe lágrimas que o Wazil já chegando e desceram um dos eles. O Wazil chega em uma identidade que se tem bala de Robert e assumir várias formas mundosas, embora o Fios se siga em ninguém, que seja realmente morto, a Fios é capaz de libertar o Reynolds, do visto, que ele vai capturando com as suas ideias, com as suas músicas quando o Jornal se refere a ele com o John Donald, e salva-se tendo de vítimas idas diariamente, tá? Ele vai, né, o visual médico vai embora, ele vai, é, ele, ele vai começar, né, ele vai descobrir que já tem dois editais, então, na, dele, né, então, aí, é, é, ele vai ficar pro lado do RG, tá, dobro de ferro, tá? Aí depois a gente vai ter, ele, ele, ele vai se aliar aos poderosos vingadores, tá, da, da equipe do Ombro de Ferro, tá? Ele vai ter que ganhar o mundial Hulk, que o Hulk é todo mundo, e você quer, tá, então, ele vai participar, e, claro, o Vingadores Robils, ele vai, ele vai ser nos vingadores da, do, da Ombro de Ferro, tá? Então, bem decente mesmo, tá, como tá isso. É, o poder é o Sage, né, que é, é o Seco, o Sandiás, que também, ele vai, ele vai, rapaz, que tem tal, no, tá ligado Marvel, mas ele vai voltar, né, e aí, aí ele vai, aí nós temos ali, ele vai, reaparecendo, é, aí se for uma do 1 inigнь, a gente vai lutar contra o Kinnú, que ainda levar o Kinnú para o espaço com a Vinha, aquilo é feito para cair na oficina, e tá rasgado, você tirar no meio, você vai no vazio, ir no Procetirão, seu dado, seu Lop, o Guedinho, Foster, leva a alma de Hopped na vantála, é, ele vai rir, fazer um botão aí, os Regiub, usando o 1. 15. 17. 20. 18. 19. 20. 21. 21. 21. 23. 23. 24. 25. 26. 26. Sol explodindo, dimensão da realidade, criando avatais, força humana, velocidade, resistência, agilidade, reflexo, sentido e dobilidade, sentidos abimboados, visão noturna, visão microscópica, visão teroscópica, visão inververmelha, visão de raio-x, percepção e sensação social, a influência, visão da alma, visão da alma, detectação e sensação de energia, capacidade de proteger energia e vulnerabilidade, parte com poderes psíquicos, custos de uma sal, a gestão da empatia e maior emoção, da empatia, da necessidade e tendência do suporte, o doimento da auto-suficiência, esta causalidade, auto-reencarnação, imortalidade e restrição, se regeneração do nível subatômico, manipulação de energia, clima, energização de terra, calor, luz e escuridão, espaço e tempo, cura, manipulação, mudanças, voo, invisibilidade, invisibilidade, indagibilidade e mudança de formular, e que é no ilusões, transformação da matéria, biocinese, que é no vida e nem apatiação de energia, como a gente chama o seu poder, ou para o nome de poder. Tá galera, e aí, para encerrar meu vídeo em instalação, Marvel's Star Wars 2, Marvel's Super Hero Squad Show, Online, Marvel World of Fame Champions, e LEGO Marvel's Avengers, Marvel's Flip Forward, Marvel's Super Mario 1, Marvel's Super Mario 1, Marvel's Unique, tá? Ele foi lançado em 2015, vou lançar no 12, tá? Ele foi lançado em 12? Foi lançado em 12? Foi lançado na Hasbro, né? que ela lançou com um exclusivo do Amart, tá? Uma versão exclusiva e outra vai antes, tá? Uma versão com barba e sem barba. Depois de 2015, tá? A Hasbro renançou. Tem que essa figura bem bonita. E a Hasbro renançou no passado com uma exclusiva da Augusta dos Estados Unidos. Game Shop no Canadá. Essa aí é de 2015. Tem que lá, teve uma figura da Marvel. Marvel Universe. Ela é animações. Ele é um personagem que não aparece casinado, tá? Ele tem alguns robôs, tá? Que ele vai aparecer no filme do... Eu sempre falo, sempre tô comigo, né? Ele vai estar no MCU. Mas falo que... Tão falando... Faz agora, tá falando que ele vai estar no Dany Pots, né? No filme do ano que vem, né? Que ele vai ser vilão. Até parece que falaram que foi confirmado ator. É um ator asiático que vai fazer ele. Não sei. Deixa o like, tá? Tchau!